De acordo com o Código de Organização Judiciária de Pernambuco, é correto afirmar que criado um novo município, o Tribunal de Justiça, mediante resolução, definirá a comarca a que passa a integrar como termo judiciário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9. Criado um novo município, o Tribunal de Justiça, mediante resolução, definirá a comarca a que passa a integrar como termo judiciário.